Bem-vindos então a mais uma emissão de Pontos nos Ires, com mais uma emissão voltando a mais uma das histórias dos nossos convidados. Hoje vamos falar sobre música e vamos falar de um novo projeto que surgiu também aqui no Conselho de Amarante e na nossa cidade. Falo-vos da Banda do Costume. Comigo está o Pedro Sousa, um dos elementos e também o porta-voz da banda para falar um pouco sobre este mesmo projeto. Eu já obrigado também por terem assistido ao nosso convite, Pedro, e a todos os elementos da Banda do Costume. Começava por perguntar-te exatamente como é que surgiu a Banda do Costume? Bem, isto foi um projeto que tem como berço a Escola de Música Ritmo, aqui também em Santa Luzia. Foi um pouco... surgiu um pouco com base no projeto da escola, no projeto de verão, que consiste em três concertos, digamos, sazonais. E acabávamos por ser sempre nós os cinco a tocar os cinco juntos e acabou por ser já o nome dado pela própria escola, os do Costume. E a Banda começou a surgir assim, dessa forma. Por quantos elementos é constituída a Banda? A Banda é constituída por cinco elementos. Rapazes e... Uma raparinha e cinco elementos. Desta feita, como é que vocês enquadram essa questão dos elementos, vossas masculinas e a vossa feminina? Foi uma ideia vossa ou, precisamente, através dessa questão de vocês estarem todos na mesma escola, uniram-se? Sim, bem, acho que foi um pouco das outras partes, mas vimos que, realmente, nós trabalhávamos bem os cinco, havia uma química dentro e fora do palco e acho que foi isso que nos proporcionou avançar e, de certa forma, acabar por sair do berço e por seguir, digamos, nesta carreira um pouco prematura no mundo da música. É de vocês todos têm formação musical. Exatamente. Como é que vocês se auto-etitulam em termos de estilo musical? É um pouco pop-rock, nós temos muitas influências de músicas dos anos 80 e é o que tentámos mostrar, mesmo no trabalho que temos vindo a produzir, acho que é um pouco pop-rock, assim, algo, tentámos também produzir algo mais comercial, mas é muito à base disso. Vocês têm como referências grupos, cantores portugueses ou estranhos? Também, também, aliás, nossos novos projetos, acho que têm mesmo, temos tentado ter várias influências portuguesas, porque acho que, sendo em Portugal, o que devemos é escrever em português e mostrar o nosso trabalho na nossa língua materna. Vocês iniciaram-se como uma banda, inicialmente com os covers. Exatamente. A partir daí, vocês começam o vosso discurso com pequenas atuações por Amarante, pelo Conselho de Amarante. Sim, sim, já atuámos algumas vezes em Gatão, nas festas em O Reino Nacional de Val, também já atuámos aqui no Real Santaluzia por duas vezes, tentando sempre mostrar o nosso trabalho à população. E, concretamente, há um ano atrás, surgiu a ideia de criar o vosso primeiro original. Exatamente. Em termos de originais, são todos literistas ou há mais um ou outro que é mais inspirado? Acabamos por ser todos um pouco literistas, se bem que eu tento sempre contribuir muito nessa parte, já que sou um dos vocalistas e, enquanto, os instrumentistas acabam sempre por tentar contribuir muito na parte instrumental, mas acaba sempre por ser um trabalho de entreajuda e um trabalho de grupo. Vocês têm, desde o ano passado, tentado desenvolver essa faceta dos originais. Como é que está a decorrer? Penso que agora estamos num bom percurso e a seguir um bom caminho, já que no início foi realmente um trabalho difícil, porque, digamos que, escrever na nossa língua mãe não é, de facto, algo muito fácil, mas, com o passar do tempo e com as nossas diversas tentativas, tem surgido algo bastante bom, que nós achamos que tenha sido produtivo. A vossa onda chamada de onda de pop rock é para manter ou vocês também têm outras senioridades que também querem incluir nesses os nossos originais? Sim, neste momento nós queremos sempre deixar a nossa marca, deixar o nosso estilo e o nosso comum pessoal nos nossos originais e acho que isso sim é para manter. A vossa impressão no mercado da música tem sido fácil para uma banda jovem com vocês estar aos primeiros passos? Acho que é algo muito prematuro e ao qual eu não posso dar certezas se tem sido ou não fácil, mas, de certa forma, acho que nenhum de nós tem o objectivo de seguir carreira, mas claro que se for possível, como é óbvio... Até ao momento, quais têm sido os vossos apoios? Os nossos apoios, é assim, não têm sido inúmeros, mas tentámos sempre, somos sempre, nós, acho que o nosso apoio somos nós mesmos e somos nós que temos tentado sempre desenvolver o nosso projeto e mostrá-lo, simplesmente pelo nosso trabalho. E quantas vezes é que vocês ensaiam por semana, por exemplo? Nós tentámos marcar ensaios semanais, cerca de um ou dois ensaios semanais, até porque o tempo não nos permite, tendo já o elemento mais velho, tendo, estando no quarto ano de faculdade, sendo um pouco dispersos de idades, tentámos sempre arranjar uma maneira de conciliar, mas torna-se um pouco difícil. Diz-me uma coisa, em termos do vosso projeto musical, há pouco falámos dos vossos apoios, com certeza que os vossos amigos vos têm apoiado, os vossos familiares, como é que tem sido essa receptividade por parte também da juventude, nomeadamente a que toda a gente se conhece, não é? Exatamente, nessa questão tem sido, eu posso dizer, tem sido incrível, pelo facto de nós termos atuado numa escola aqui em Amarante e o feedback de ter sido algo excepcional, do qual eu, nem eu, nem os alunos estávamos à espera e por isso mesmo nos dá ânimo para continuar. Quais são os vossos projetos futuros, no futuro próximo? Sim, os nossos projetos, nós temos em vista desenvolver mais e mais originais, apresentá-los, agravá-los de certa forma e tentar apresentar ao nosso público, mas também tentar abranger outros públicos e nomeadamente abranger mais e mais pessoas. Vocês têm, por assim dizer-se, o espetáculo montado, por exemplo, para apresentar em atuações ao vivo? Sim, também é uma das nossas preocupações, que é, para além de fazer um bom espetáculo a nível musical, um bom espetáculo dentro e em cima do palco, porque acho que nos dias de hoje é uma das coisas mais importantes, que potencia mais os artistas. Para quem teve a oportunidade já de nos ver atuar ao vivo, há quem diga que vocês se aproximam muito da sonoridade original, na questão dos covers, por assim dizer. Às vezes vemos atuações em covers de outros artistas, que nada têm a ver com a realidade, na verdade, enquanto para quem vos estiver a ouvir, quem já teve a oportunidade, vocês têm essa preocupação de fazer, embora vocês ponham o vosso cunho pessoal, de certeza nos vossos covers dos temas, mas vocês tentam também transmitir essa sonoridade original. É assim, e como no início disse, o facto de nós termos uma voz masculina e feminina, e nós termos vozes bastante diferentes, acaba sempre por dar outra imagem à música, e acho que tentamos, para além de tentar dar sempre o nosso, tentar haver uma proximidade original, porque é um trabalho bastante complicado e torna-se bastante difícil fugir completamente à música original, o nosso trabalho partia por aí, partia por aí, de dar outro rumo à música, era, sem dúvida, uma das prioridades. A vossa sonoridade vai manter-se, ou vocês vão obter mais instrumentos, para quem já teve a oportunidade de ver-se, porque conciliar também é uma parte, que é a parte das teclas, é que podemos chamar a andar, também é uma parte que vocês, que é estar mais entregue à parte feminina, não é verdade? Exatamente. Conciliar não é fácil, as teclas com o mundo também da... Até porque, é assim, sendo nós três instrumentos de cordas e um teclas e a bateria, às vezes torna-se um pouco complicado, porque nós não temos formação a nível de teclado e de piano e assim, e então torna-se bastante complicado dar-nos a nossa opinião sobre, e tentar-nos ajudar, ao passo que entre nós os três é muito mais fácil, porque temos, tivemos os três a mesma formação, a nível de instrumento de cordas, propriamente a guitarra, mas claro que temos sempre outros projetos, outros projetos, de inserir novos e novos instrumentos, para tentar, claro, atrair mais o público e dar outra imagem às nossas músicas. Ou seja, estão por isso também receptivos, por exemplo, a animar qualquer tipo de festa, é verdade, desde que os convites fujam também? Sim, exato. A nossa principal prioridade neste momento é, efetivamente, mostrar o nosso trabalho e mostrar o maior número de vezes e da melhor forma possível. Estamos no início de um novo ano, este 2018 vai marcar também o arranque para esse tão esperado primeiro álbum, por exemplo? Quem sabe? Quem sabe? Poderá ser, obviamente. Nós estamos a trabalhar, digamos, de uma forma bastante boa e de uma forma intensiva em árvore, na produção de mais originais e pode ser que isso surja. Para quem nos estiver a ouvir, qual é a mensagem que tu queres deixar aos jovens, não só de Amarante, mas nomeadamente a quem nos ouve, para quem quiser também ter esse sonho de formar, como vocês dizem nas vidas, montar uma banda e arrancar para ela? Acho que desde que façamos com gosto, tudo se consegue e, para além disso, não é ver isto como algo utópico e tentar dar sempre o melhor e, se for mesmo isso, que queiram e que se sintam bem a fazer, acho que não é preciso ter qualquer receio de seguir em frente. Muito obrigado, Pedro, também, por te ajudá-las a saber também e a mostrar-nos um pouco sobre a banda do costume, os maiores sucessos são vocês também, tanto a nível escolar como também a nível profissional. Espero que daqui a pouco tempo estemos aqui a falar então desse novo, desse primeiro avalço ao ano original. Obrigado. Obrigado a nós. Quanto a nós já sabe, vamos estar de regresso numa próxima emissão do Ponto nos Ires, com mais uma história à volta da mesma. Até lá. Obrigado.